Olá, meninas! Eu sou a Tânia do canal Tânia Multi Artes e Encantos Laços. Então, meninas, nós... Mais uma vez, uma collab das Naukides, tá? Só que, desta vez, nós vamos fazer uma homenagem a uma amiga, de nossa amiga, da Nauva, né? A Ednauva Lima. E nós viemos trazer este lacinho aqui, ó. Ela me pediu pra eu criar um laço pra homenagear uma amiga dela, né? Amiga da Nauva. O nome dela é Érica. Ela tem este probleminha aí, que muitas mulheres têm, que é do câncer de mama. Então, nós viemos homenagear a Érica fazendo este lacinho, né? Uma campanha sobre o câncer de mama. E ela me pediu pra eu criar um laço. Eu fiz um laço simplesinho, tá? As meninas vão estar gravando também. Vai ficar na descrição deste vídeo. O canal das meninas que fizeram esse lacinho que estão participando deste desafio. Na verdade, um desafio, né? Em homenagem a Érica, né? Que Deus abençoe a sua vida. E que ela supere tudo isso que ela está passando com esse problema dessa doença, certo? Então, nós vamos lá pra prender mais um lacinho. Esta aqui foi criação minha, né? A pedido da nossa amiga Nauva. A Ednauva Lima. Em homenagem a sua amiga Érica. Então, vamos lá pra medida do lacinho. Deixa ela aqui de lado. Nós vamos precisar da fita número 9 de cetim ou gorgurão que vocês tiverem aí, tá? Pra fazer o laço, nós vamos precisar de dois pedaços de 25 centímetros, dois pedaços de 30 centímetros para o laço cruzado. Que é este lacinho aqui, ó. Esses dois, tá? Esse aqui é o de 30 centímetros, esse aqui é o de 25. E para fazer esta basezinha aqui, que é essa parte compridinha do laço, são quatro pedaços de 16 centímetros. Que são duas fita, tá? E 12 centímetros para o laço, para este lacinho aqui, ó. Este lacinho que fica aqui na perna, isso aqui é 12 centímetros. E 18 centímetros de manta de estraice. Pra quem não quiser botar estraice, botar uma fita. Esse ficou um estraice, agora eu vou fazer com uma fitinha aqui. Vamos ver o que eu vou colocar aqui, tá? Pode botar um pompomzinho, pode colocar duas florzinhas que vocês tiverem, contante que o laço seja tudo rosa. Pode ser dois tipos de rosa, três tipos de rosa. Vocês é que decidem aí como querem, tá certo? Então, vamos lá. Pra fazer o laço cruzado, o de 20, aliás, de 30 centímetros. Vai ser esse aqui. Nós vamos precisar de cola de silicone. Pra estar colando as pontas, selem as pontas da fita, que é ok. Todas elas aqui, já, não acho que tá todas seladas não. Então, vamos lá. Deixa eu descer essa cola aqui. E vamos colar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Já que tá demorando, volta só um pouquinho aqui. Junta aqui. Vamos fazer. O outro vai ser duas argolinhas. Selem a fita. Deixa eu ver se a cola já desceu aqui. Ainda não. Pera aí. Deixa eu colocar essa enquanto... A cola de silicone desce ali. Pronto. Fiz aqui, olha, meninas. O primeiro... Dobro aqui. E vou colocar... Vou colocar, veja aqui, o meio. E assim. E coloco uma dentro da outra assim, ó. Coloco aqui. Aí eu venho com a linha agulha. Venho com a linha agulha e costuro aqui, ó. E assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos. Certo? Pra o primeiro laço. Que é o laço que fica embaixo. Certo? Aqui. Vou dar um nozinho aqui, assim. E vamos fazer o próximo laço. Que é o laço cruzado também, tá? Deixa só pegar a tesoura aqui e já volto. Pronto, menina. Voltei. Cortei aqui. Vamos fazer o segundo laço cruzado, tá? Que vai ficar em cima desse. Esse aqui vai ficar embaixo. Esse aqui é o de 25 centímetro. Não esqueçam de selar as fitas. Ok. Acho que a minha cola já desceu aqui. E vou fazer isso. Eu tô usando dois tons de rosa. Duas fitas diferentes. Passa cola. Juntou aqui. Vejo aqui o meio. E coloco uma argola dentro da outra, olha. Fiz assim. Vejo aqui, ó. Pra ver se tá certinho pra costurar. Vem aqui. Um, dois. Deixa eu tirar essa ponta da linha. Três. Quatro. Cinco. Cuidado pra não curar os dedos. E seis pontos, tá? Deixa eu puxar aqui. Tá um pouquinho dura por causa da cola. Seis pontos. Puxo aqui, olha. Este é o laço, Érica. Criação minha. Em homenagem à amiga da Ednalva Lima. Nossa amiga Nalva. Pronto. Fez isso aqui, vou colar aqui, ó. Vou colar logo aqui. Tá? Esse sobre esse. Pronto. Vamos deixar ele reservado aqui. E vamos fazer o laço de ponta. Que é essa parte aqui, olha. Nós fizemos esse. Então, vamos fazer assim. São quatro pedaços de dezesseis centímetros. Vamos pegar esse daqui e vai botar em cima desse. Colocar aqui, ó. E vou botar só um pouquinho de cola aqui pra não fugir. Certo? Pra fita não fugir. Fez isso. Deixa eu dar uma selada aqui. E agora a outra. Outra seladinha. Pronto. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar cola aqui. Coloco cola aqui. E venho com ele e faço assim, ó. Trago essa ponta pra cá. Tá vendo? Fez este cruzamento aqui. Fez isso. Agora, eu vou costurar. Eu vou costurar daqui pra cá. Deixa eu ver se a minha linha está dado o nó. Não está. Eu vou só dar o nó aqui da linha. E venho aqui, ó. E pego daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos. Bem aqui na pontinha. Puxo aqui. Deixa eu cortar esse pedaço de fita que ficou. E venho aqui, ó. Dá essa voltinha. aqui assim. E assim. Faço acabamento aqui atrás. E vamos para o próximo passo. E vamos para o próximo passo. E vamos para o próximo passo. aqui nessa fita. Aqui nessa fita de cima, deixa eu ver se colou bem. Peraí, só um minuto. Antes de eu fazer isso, eu vou pegar um pedaço de uns dez centímetros pra fazer o acabamento daqui, olha. nessa parte aqui. Nessa parte aqui. Deixa eu só pegar aqui um pedaço de fita. Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Eu cortei a fita de número nove, um pedaço dela, porque eu estou sem a número dois aqui e sem a número um. pra fazer o acabamento. Aí vem aqui atrás. Passo aqui. Gente, como isso queima, viu? Essa bichinha queima. Eu não sei você, mas eu me queimo muito com essa... Com esta cola, ui. Com esta cola. Aqui vocês colocam o bico de pato. Eu estou sem o bico de pato aqui. Depois eu coloco. Vão aqui, olha, hein. Sai rodando. E finaliza aqui atrás. Eu não peguei o bico de pato. Depois eu coloco, tá, meninas? Então, fica um pouco meio grosseiro aqui. Mas é só você apertar bem. Agora, eu vou fazer... Em vez de eu... Eu estou sem a manta de estraz aqui. Que era pra eu ter colocado. Mas eu não vou colocar a manta de estraz nesse daqui, tá? Esse aqui eu coloquei, olha. Não, obrigado por colocar a manta de estraz. Vocês colocam a fita. Eu vou colocar essa aqui. Aliás, essa não é essa aqui. Eu vou colocar ela aqui, olha. Aqui, assim, na perninha. Que é justamente essa aqui. Que tem uns 12 centímetros. Vai fazer assim. Tá? Aqui, assim. Vou pôr um pouquinho de cola aqui. Ok. Assim. Deixa eu só dar um... Um cortezinho aqui. Meio que diagonal. E vou colar aqui. Na perninha. Aqui, olha. Tá vendo? Colei aqui. Então, essa parte aqui, olha. Essa parte daqui. Deixa eu só cortar mais um pedacinho. Essa parte aqui da fita. Eu vou fazer isso. Vai fazer assim. Ou deixa assim, reto. Ou arredonda ele. Tá? E essa aqui de baixo também. Contanto que tem que ficar assim, olha. A mesma coisa, esse daqui. Deixa eu ver como é que eu corto esse. Esse eu tenho que cortar assim. E aqui. E aqui. Aí, sela. Sela este. E sela este aqui. Pronto. Pronto. Aqui, no lugar da manta de strass. Eu vou colocar um bico aqui. Um bico de pompom. Esse aqui, olha. Então, no lugar da manta de strass. Eu vou fazer isso. Eu vou colar isso aqui. Tá vendo? Vou fazer isso assim. Deixa eu ver como é que eu faço. Assim. Assim, olha. Deixa eu ver aqui. Fica legal. Fica. Contanto que seja rosa. Vou botar assim. Vem com a cola aqui. Ok? Faço isto. Colo aqui. Esta perninha. Deixa eu só cortar aqui. Diminuir. Diminuir esta. Pronto. Aqui assim, olha. E a outra nessa. Pronto. Pronto. Aqui nas pontinhas, eu coloquei neste, este pompom. Tá? Mas vocês podem botar o que vocês quiserem. Eu tenho uma florzinha aqui, olha. Da mesma cor. Vou colocar uma aqui. E a outra aqui. Pronto. 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 Se quiser colocar uma meia pérola aqui no meio, podem colocar. Ok? Eu vou deixar assim, porque minhas pérolas estão distantes de mim. Então, a menina, está aqui o laço, o laço Érica, em homenagem a esta guerreira aí, da amiga da, da, da Ednalva Lima. E, foi um prazer ela ter me convidado para criar este lacinho, para manejar a amiga dela, tá? E as meninas da, e as meninas da Nauquides e das Fraudetes estão, vão fazer também. Então, vai ficar aqui na descrição deste vídeo, o link do canal das meninas que estão participando deste desafio, em homenagem a amiga Érica. Então, Érica, que Deus lhe abençoe cada dia a mais, certo? E que você seja uma vencedora. Seja não, você já é uma vencedora, em nome de Jesus. E as meninas que têm estes problemas aí, vão fazer o autoexame. Vão se cuidar, que não é nada fácil. Estão escutando barulho de cachorro, porque eu estou gravando tarde da noite. Tá aqui, meninas. Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!